Eu já pedi pra lua Ei, eu preciso te dizer Vou tentar te sequestrar até ver o sol nascer Ei, eu não paro de pensar no violão, no vinham E você sozinho só no ar, eu te pego as dez praias Vou no meu Opala sete e três Não precisa ter tanta timidez Nós somos amigos, é só falar que está de pé Então liga pros seus pais Diga que eu sou um bom rapaz E que eles podem dormir em paz Que amanhã bem cedo eu te trago pro café Eu já pedi pra lua Pra fazer hora essa e não amanhecer Assim eu ganho tempo pra amar você E quando acabar eu te amo de novo De novo, de novo, o sol já me falou Que pelo nosso amor ele até faz plantão E vai brilhar um pouco mais lá no Japão E se bater saudade a gente sai de novo De novo, de novo Ei, eu preciso te dizer Vou tentar te sequestrar até ver o sol nascer Ei, eu não paro de pensar no violão, no vinho E você sozinho só no ar, eu te pego as dez praias Vou no meu Opala sete e três Não precisa ter tanta timidez Já somos amigos, é só falar que está de pé Então liga pros seus pais Diga que eu sou um bom rapaz E que eles podem dormir em paz Que amanhã vem sendo Alô, terra de areia pra cima comigo Eu já pedi pra lua Pra fazer hora extra e não amanhecer Assim eu ganho tempo pra amar você E quando acabar eu te amo de novo De novo, de novo, de novo O sol já me falou Que pelo nosso amor ele até faz plantão E vai brilhar um pouco mais lá no Japão E se bater saudade a gente sai de novo Eu já pedi pra lua Pra fazer hora extra e não amanhecer Assim eu ganho tempo pra amar você E quando acabar eu te amo de novo De novo, de novo, de novo O sol já me falou Que pelo nosso amor ele até faz plantão E vai brilhar um pouco mais lá no Japão E se bater saudade a gente sai de novo Eu te pego as 10 praias Eu te pego as 10 praias Eu te pego as 10 praias Eu te pego as 10 praias